Dia Cefi Revolution e o canal das aparelhagens, uma história de sucesso no Pará. Máximo que não vem, durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não tem cerveja só desse lado aqui agora, viu? Trás mais uma cerveja e dois copos para mim, vivo ao bebê fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. A noite já vai e o dia já vem, e eu estou sozinho esperando o meu bem, que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Trás mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. Carabal, o som mecânico que atrai multidões. Bora recordar. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende, e você se surpreende com o corpo de mulher. Meu amigo Vavá, lá do Rio de Janeiro, isso é aqui com a gente, um abraço aqui do Tom Máximo. É que já não é menina, no espelho se fascina, pensa a pensar. Mais um 15zinho, salva, mano. Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, me querendo por mim. Minha amiga Ana Maria, lá do Peter Lanche, você não sabe. Melo H6, está aqui no Carabalho. Quanto, ser o dono desse corpo, você nem calcula o quanto, quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro, e vou lhe ofender. Eu te amo, te quero, te adoro, e vou lhe ofender. Meu amigo Gilbão, mil graus. Alô, querido. Um abraço aqui do Tom. Alô, querido. Olha o gato. Olha o gato. Olha o gato. Só um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. E ai, meu amigo Rato. E amor. Representante da marca. Leta We. E Doug Golden. E o Bado Baqueca, o Fábio, o Tato, Milene, Luciana, o Edmil, a Ana, e a quem ande o destino, e a galera do Parate Cruz, toda a área. Que é tão bom, meão, 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 não atrapalha agora, meão, 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 quietos namorando em meu quintal. Abri a janela e o sol nasceu, abri a janela e o sol, DJ Renan Mesquita, o novo sentido, DJ Giguinho lá do Passat Moral, Um novo sorriso sucedeu, sorriso sucedeu, o seu jeito simples de me conquistar, Se você ainda me ama, ainda me ama, tem momentos tão felizes Júlio Negão, e a amiga Satuza, e o meu amigo César Rompendo Fronteiras, o casal das fronteiras do Carabao, aqui. Esperando pra depois, pra nós dois. E aí, meu parceiro Neguinho Reis! Carabao! Você vê, tudo que podia de você, Acreditou, em todas as promessas de amor, E aí, rato da Ipov, Multimarcas! Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou E o apoio prefeito Anderson Dias! Você quer saber, o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, chora, dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau, pra ela aprender Talvez pela falta de chorar E aí, Adaiuto Costa, do bairro Sideral, aqui! E o que mais ela quer, não sei o que pode ser E a galera do Bá, Bá, Brega, põe! Se eu ser teu amigo, desde que ela é melhor pra você E o que mais ela quer, não sei o que pode ser Já você do amigo, desde que ela é melhor pra você Quando você foi embora, de tristeza eu chorei Pra ninguém me ver E a galera do Baldeário, em mim, eu me tranquei Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer Abracei o travesseiro, chamando por você Volte, meu amor, não consigo te esquecer Eu te amo, meu amor, sem você não sei viver Eu te amo, meu amor, sem você não sei viver Carabao Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho Restaurante esquerda Me faltou Em frente ao Formosa da Cidade Nova Jefim de Moral Fiquei sem ver O Henrique de Incínio do Pop Sim! Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com um olhar E esta bebida Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Me doi a minha timidez Isso é tão natural Carabao Não me queira mal O L Do Rabetão Ruando Figa do Welton Alô boneco Tati Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você Meu amigo Pedro Martins Um abraço aqui do Tom Quando acaba o dinheiro do cara, ela diz assim Desculpe, mas agora eu vou embora Não deu, é bem melhor E o Mirosco, o Bruno, o Javanjuca e a Marília Tantas vezes por você chorei Tentei me iludir, me enganei Sei que ainda vou chorar, sei que muito vou sofrer Mesmo te amando tanto tenho que esquecer E aí, chão! Ainda vou chorar, sei que muito vou sofrer Mesmo te amando tanto tenho que esquecer Desculpe, mas agora eu vou embora As minhas coisas eu já arrumei Tudo que você me deu Quero agora devolver Levando essas lembranças suas, aumenta o meu Saí de um bar, primórdia Vou sair por aí Sem tempo E aí, meu amigo Juan Fígado de Aço! Chega de mim Chega de mim Que eu vou sair Por aí Sem tempo Carabal Carabal E o baile Chega de mim É o baile Que eu vou Curioso Carabal Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto é muito grande Você vem, não sei de onde Seu olhar me invade É isso O lago azul Do meu deserto Sua miragem se vai Qual é teu nome pra me olhar Lá no meu Instagram? Eu quero saber o seu nome, menina O que você brinca com meu coração? Meu amigo Cláudio Michele E a Tati, Cidinho Júlio Josi, Natalha E a galera do Vapo Vapo Eu andei demais a procurar O que vi no seu olhar O que vi no seu olhar Coração? Eu sinto saudade É demais o meu desejo Menina Amo você Eu quero saber o seu nome, menina Porque você brinca com meu coração Escreve, velho, agora Eu sinto saudade E a galera da VAM Lá de eu ter o Emerson, Jack E o Vito, Giovanni E o Camarão Aí, o Camandu Vai Nas horas mortas de cada dia Será? Procuro o ansioso Ale Cadê meus garotos? Que desgarrada desapareceu Deixando saudades Nos olhos meus Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Estou no mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites no frio Mergulhando E a Vanessa, o Piolho Com a onça Daniel E o grande Afonso Marcos E a Sandra e a galera aí Do Amar Uma alma que chora Alô, do Guilho Rei E do Açaí Por não ter o seu amor Toda essa dor passaria Já que não me olha Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Procuro o ansioso Alegria Que desgarrada desapareceu Deixando saudades Nos olhos meus Carabao DJ Elison Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Nos separa É a loucura do momento Em nossa cara Fora desse céu cinzento Eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida E te amava Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Pisso em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Música Música Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Amor Amor Pra minha vida Você é tudo Que eu quero Paixão Minha querida Eu te adoro Te venero Estou apaixonado Por um amor Por um amor Que eu não consigo esquecer Bora Vem daí Papai Obrigado Meu parceiro Rodrinho O fofão Da cúpula Só você mesmo Meu menino Noites e noites Eu sonhei com você Muito obrigado Viu Você é demais Você faz parte Do nosso ciclo de amizade Sempre Sempre Não consigo conter Pois só amo você Pois só amo você Noites e noites Eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só amo você Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não pode evitar Adoro esse seu jeito De amar sempre Meu corpo Eu queria tanto Que você Me entendesse Um pouco mais Pois só amo você E voltasse atrás E o que? Por isso Escrevi Esta canção Eu fiz Pra poder Te falar Palavras Que toquem Seu coração Te procuro Sem saber Aonde Estás Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Foi! Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Bem melhor assim Foi sempre Foi sempre assim Foi sempre assim Esse amor No começo Meio e fim A verdade Nada demais Pra lembrar A saudade A saudade Fica por trás Meu amor E o coração Meu coração Tem guardado muito amor Pra dar A pessoa certa Que me amar Ahá Sem magoar Quem vê cara Não ver coração Nosso amor Não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor Tem guardado muito amor Pra dar A pessoa certa Que me amar Ahá Sem magoar Quem vê cara Não vê o coração Nosso amor Não passa de uma ilusão De nós dois Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de Eu eixo não ser doido Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Você jurava que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 não Com toda magia e em canto é teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar E vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei Está no ar Com toda magia e em canto é teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar Em toda canção me declarar Está no ar E em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Estuda essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Amor Tenho que ir Vou viajar A noite vem caindo Viu teu rosto Grande amigo Maico do Whisky Tá aí com a gente Quero abraço pra você O Gustavo Dono do baile Do... É malvadão, né? Tá aí com a gente Transalina Gabi Na quebrada O Cauã O Gordinho do TikTok O Castro Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Aí Marcelo, chega aqui Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Procure logo meu amor Procure logo meu amor Não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei Tanto tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você Alô Toninho Alô Toninho Alô Vito Chega junto aqui Dizem que você O Marcelo tá doido pra dar um abraço em vocês Eu estou aqui Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar É só telefonar Só você Mora no meu coração E nesse mundo eu não quero amar mais ninguém Se estou com você Salve Marcelo Salve Marcelo Quando a festa tá gostosa Realmente a galera não arrede o pé E é isso que a gente Sempre busca O DJ Alisson Tocando pra você Eu vou te amar Por toda a vida Mais de três horas tocando Minha vida É a sua Meu doce mel Me abraça Preciso de você Pra me aquecer Quarturinho Durante as noites de frio Estar com você É como um sonho Que eu não quero acordar Fica comigo Eu vou te amar Por toda a vida A minha vida É você Meu doce mel Isso, bebê Felipe Roberto Wilson Rebouças O Vega Guarda O Showman Um, dois, três Pra que dizer que já não me quer Você entende o que é E és o meu homem Eu sou sua mulher Tentar dizer que amo outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia eu te quero Sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pegue minha mão e vamos conversar Vamos 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 Tentar voltar Pra que chameu Vamos conversar Pra tentar Oh, eu sei Porque a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero é reacender a chama É uma paixão E como um fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando corações E está bem Vem logo Chegou a subir! Chegou O som do povão Começou a construção O poderoso vai tocar Tudo que exige Em qualidade de som Ouro negro você vai achar Nessa noite eu quero dançar Que é um futebol 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 Deixa de mansir, deixa de mansir Vai chame, vai tocando com carinho É o som, precisa ter medo Pra você curtir, vem bailar E eu te convido pra dançar com o som Que faz você viajar na canção Que faz meu coração É o som que agita a multidão Bater mais forte e me seduz O que é essa dor que causa solidão Que faz sentir falta de alguém Porque eu me sinto assim Faltando um pedaço de mim Tecno show Sucesso E agora estou dançando E agora estou dançando Sei que você me amou Mas eu não entendi mais nada Me deixou apaixonada Foi embora e me deixou Me deixou apaixonada Você me conquistou E fez me apaixonar E agora estou dançando E agora estou dançando Me diz aonde tu estáis Só com você me acho Eu adoro você E agora estou dançando Não sei mais o que fazer pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações e você sequer notou Tento chamar a atenção e me reaproximar Descansando meu olhar Nos meus sonhos sem querer eu me vejo com você Eu já fiz de tudo, mas você não vê Até já tentei me entregar pra valer Você não entende E às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal Você não entende Que eu vivo sofrendo pelo seu amor Dali é lição Esse é o bufalo meu plástico, é lourinho Sou um homem inocente por toda a vida Você Necessito de uma mulher O Chicão tá aqui, viu, Vejota Uma noite a mulher Mas o coração dele tá lá em belgaço E no meu quarto comecei a sofrer O quê? Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo ressuscitar Vou colocar a música do Chicão pra ti, viu, Vejota Depois dessa aqui, ó Vou te amar como a primeira vez Amor a dente Para pro fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Eu cheguei em frente ao botão Escuta a música do Chicão aí, Klinger O quê, Chicão? Meu cachorro me sorriu latindo Ainda bem que ele conheceu tu Minhas malas coloquei no chão É, rapaz Eu voltei Tudo estava igual como era antes Tchon, Tchon! Genente da KS, transposta, mano, Tchon! Rompendo essa frondeira Quase nada se modificou Aí é sacanagem, né, Chicão? Acho que só eu mesmo mudei Eu voltei Depois de muito tempo, né? Ele falou assim, ó! Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Eu voltei Pras coisas que eu deixei Bora, pingó do frango Eu voltei Adriele, coxa do sanguinho Vamos de arrocha, senhor! Segura! Mais um dia passa Fico te esperando É, mas que engano Eu digo que te amo Oh, baby Chuva fina traz você Oh, mais um dia passa Júnior Marinheno Tio do Flávio Meirelles É que tu tá bem servido, viu, Flávio? Cerrou, baby Chuva fina traz Piazinha, Samuel, Tauã, Bianca, Danilo, Genefi, Tainá, Josivan, Valeria, Davi! A janela lua me faz lembrar teu olhar Lembrar teu olhar Só quem ama tem o dom de saber esperar Você chega Se o quê? Se amar faz parte da vida Em Matiúga! Diz como aprender Bora, Tiririga! Se eu ainda te encontrar Em Bia Rio Tá vendo no Conde? Joel, Diego, Andrei e Perema Diz o que fazer dos meus filhos Jôni, Chão, Fezinho e Dugas Sem você não sei, mas me vê Se eu ainda te amo Oh, baby Oh, baby Chuva fina traz você Manda top show Mas o dia passa Fico sem te ver Tento te esquecer Chuva fina Traz você A janela lua Me faz lembrar teu olhar Lembrar teu olhar Meu parceiro Fernando E a galera de cara feminino do latim Vieram pra Soledadio Você chega Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Diz o que fazer dos meus dias Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby Chuva fina Traz você Se amar faz parte da vida Diz como aprender a esquecer Se eu ainda te amo Fiz o que fazer dos meus dias Sem você não sei mais viver Se eu ainda te amo Oh baby Chuva fina traz você Oh baby Chuva fina traz você Oh baby Oh baby Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor De fazer o que? De ouvir a tua voz De ficar Vem machuca Será que esse set vai tocar? De nos trancar De despifancê Até o que? Até o sol raiar Até o sol nascer Já faz Cinco dias sem parar E vai passar um furacão em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar a nossa chama Bate o guia Joga a mãozinha pra cima E dá-lhe soquinho pro céu Dá-lhe soquinho pro céu Vai, 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 vai Vira a soledade Ricardo do Deposto RD Lote Belém Um abraço, viu Ricardo? Muito obrigado, meu brother Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Mas já vou aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me ama Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras Eu não sou tão boba Trai sua boca ensaiada aqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei, te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei, te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Fernando Fernando Faz tempo que eu não vejo mensageiros A última vez que vieram e foi em Salinas Salinas Negócio que hoje ele tá de trabalho Hoje a gente vai comer uma galinha caipira Vou convidar ele Vamos lá Não abra sua boca pra Gente boa Na melhor qualidade Se você vai falar por aí Baixa a bola, aprende a amar uma mulher Porque pra ser homem você pensa que é fácil assim Pra você é só começo e fim É melhor ficar na sua Eu sei que não tenho um super poder E nem sei voar Pra te defender Tipo Superman Com a Lois Lane Barbearia do Resine A melhor do Bungu Faz o que eu te queira mais e mais Tô feliz de te ver, Vibreninho Eu preciso do seu beijo Do seu corpo Do seu cheiro Vem me satisfazer Você Onde o sol do horizonte Sempre sai formar de gente Hoje eu desejo ter você A tão distante Curtir o que custar, meu bem Onde o sol do horizonte Sempre sai formar de gente Hoje eu desejo ter você A tão distante Curtir o que custar, meu bem Ricardo Lá do Depósito, R&D Lá de Belém Cara que tem nosso apreço, nosso carinho Muito obrigado, viu, Ricardo A gente tá junto, viu, moleque Valeu Meu super amor Super amor Super amor Baby Meu super amor Super amor Super amor Baby Manda os carinhas Caraca Isaías Caraca Caraca Jicarapimini Fechado com o Tom Rei das Tops Empadas Jicarapimini Valeu, Isaías 2024 Te defender Tipo Superman Com a Lois Lane Mas Eu tenho um super amor Que faz o que eu te queira mais e mais Desejo incontrolável Pra ter você aqui Não preciso do seu beijo Do seu corpo Do seu cheiro Vem Me satisfazer Você O do sol do horizonte Sempre sai por mais de gente Eu desejo ter você a todo instante Curtir o que custar, meu bem O do sol do horizonte Sempre sai por mais de gente Eu desejo ter você a todo instante Curtir o que custar, meu bem Eu sou super amor Super amor Super amor Super amor Baby Mer Super amor Super amor Baby Meu super amor, super amor, super amor, baby Meu super amor, super amor, super amor, baby Meu super amor, super amor, super amor, baby Legenda Adriana Zanotto 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 Estou por um frio, não vou aguentar A solidão quer me torturar Que saudade, eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nascer de verdade Não ia me declarar Caramba, meu canal traz aparelhagens Estúdio Minimatrix Cada vez volto mais louco e está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama, esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir um CD e lembrar de você, só os melody românticos Eu vou ver com o JZF tocando as do momento O canal das aparelhagens lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento DJ JZF Evolution tocando, vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Eu te amo, neném E sempre vou te amar Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Em toda cidade, ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total, no top, no corpo de ele Ele tá falado, aonde a gente invade Ele tá em todo lado JZF Revolution O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado JZF Revolution O moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Quero você Vamos ficar se amando até o amanhecer Bebendo todas, vendo o sol nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você, o canal das aparelhagens Cê tem moral com o TZF Revolution É mil grau O canal das aparelhagens Cê tem moral com o TZF Revolution É mil grau O canal das aparelhagens Cê tem moral com o TZF Revolution É mil grau Mais um dia virado Mais um dia amanhecido Eu larguei o amor Eu tô pique bandido Várias decepções Meu cupido só errou Eu só quero rock O rock agora é meu amor O JZF Revolution Que vai tocar É o canal das aparelhagens Aparelhagem do Pará O JZF Revolution Que vai tocar É o canal das aparelhagens Do Pará Não quero mais amar Eu quero endoidar Não quero mais amar Eu quero endoidar Agora pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim Agora pega e não se apega Do amor eu desisti Só quero curtir pra mim Um rock não tem fim Não quero mais amar Eu quero endoidar Não quero mais amar Eu quero endoidar All the people in the house Get up and scream and shout Say hey, 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 hey Vamos lá DJ Sander E aí, hey, 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 Vamos lá DJ Sander Hoje a seguida vai ser tudo de bom, vou curtir a vibe no Evelyson Alta escolada de uísque e cerveja, as mina tão no grau e os mano na pureza Pra ver se tá no beat, vê se já chegou, Clebo e Sitalan, bota o terror Tá tudo novo, escuta o estudo, é o Evelyson, se liga no retorno Traga nova nave, saca só o grave, ele quebra tudo, toma esse agudo É o Evelyson, esse som é do bom É o Evelyson, esse som é do bom DJ Josué Só lembro de você, tô vendo o sol nascer dia pós dia virado Bebendo pra esquecer que um dia te amei, mas não valorizou Hoje é só putaria por causa desse amor Então vem cá, conversa, pá Deixa calar o nosso filme, acabou Então vamos lançar o dois, meu amor Rodrigo Campos tá voltando pra ferver Tocando pra galera até o amanhecer Bandido e bandida, esse filme é doido Porque mais tarde em casa é pra maiores de 18 Bandido e bandida, esse filme é doido Porque mais tarde em casa é pra maiores de 18 Então vamos cá, conversa, pá Deixa pra lá o nosso filme, acabou Rodrigo Campos, nosso dois, por favor Lu Rodrigues, emocionando você Ontem à noite eu te vi Não consegui falar não, sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Que você está ligado a mim No quarto eu me tranco pensando em ti Mais uma noite eu não vou dormir Grito seu nome, mas não vai me ouvir Por que não estás?